Chegou o momento que nós fica amarradão Ela para na frente e nós gama na visão Sabe como é que ela faz? Ela bota a mão no salto Empina, 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 empina a bunda pro alto Ela bota a mão no salto Empina a bunda pro alto Ela bota a mão no salto Empina a bunda pro alto Para a bunda no alto Para a bunda no alto O sapim que lançou essa E ela nem tá nem ligando A calcinha aparecendo Mas continua dançando O sapim que lançou essa E ela nem tá nem ligando A calcinha aparecendo Mas continua dançando Para a bunda no alto Ela bota a mão no salto Empina a bunda pro alto, ela bota a mão no salto Empina a bunda pro alto, ela bota a mão no salto Empina a bunda pro alto Para a bunda no alto Para a bunda no alto O sapim que lançou essa, e ela nem tá nem ligando A calcinha aparecendo, mas continua dançando O sapim que lançou essa, e ela nem tá nem ligando A calcinha aparecendo, mas continua dançando Para a bunda no alto Ela bota a mão no salto, empina a bunda pro alto Para a bunda no 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 alto Chegou o momento que nós fica amarradão Ela para na frente e nós gama na visão Sabe como é que ela faz? Ela bota a mão no salto Empina a bunda pro alto Ela bota a mão no salto O sapim que lançou essa, e ela nem tá nem ligando A calcinha aparecendo, mas continua dançando O sapin quilão só é essa, e ela nem tá nem ligando A calcinha aparecendo, mas continua dançando Ela bota a mão no salto, empina a bunda pro alto Ela bota a mão no salto, empina a bunda pro alto Ela bota a mão no salto, empina a bunda pro alto Para a bunda no alto Para a bunda no alto O sapin quilão só é essa, e ela nem tá nem ligando A calcinha aparecendo, mas continua dançando O sapin quilão só é essa, e ela nem tá nem ligando A calcinha aparecendo, mas continua dançando Para a bunda no alto Ela bota a mão no salto, empina a bunda pro alto Para a bunda no 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 alto